Bom dia gente, hoje viemos passear, um passeio de barco Do hotel até aqui onde tem os barcos, foi mais ou menos uma hora E agora a gente vai pegar um barquinho e vai pra algumas praias Estamos no barquinho, a gente vai pra uma ilha agora Tá muito quente, muito sol Bem tá muito fofo aqui né Bem tá muito fofo Uh, o sol foi embora A gente vai mergulhar Vai mergulhar agora? Vou tentar né, eu sou meio ruim disso ai Chegamos aqui na ilha, eu não entendi o nome da ilha, depois eu vou pesquisar Eu vou perguntar E o mar aqui é tipo assim, transparente É muito lindo A gente vai ficar aqui um pouco, dá pra mergulhar Tem máscara de mergulho Eles vão preparar o almoço, a gente vai almoçar aqui no barco Enfim, é muito lindo, olha Olha essa água gente, é transparente E é bem rasinho aqui O nosso barco aqui Vai 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 amor Vai Vai Ai eu queria imposta É fundo É fundo É fundo É fundo É fundo É fundo Vai É fundo 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 Agora é hora do rango, estou curiosa pra ver o que vai ser Gente, o nome dessa ilha é Ikakosu 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 E atrasou Agora a gente vai fazer um pouco por aqui E vamos pra outro lugar Eu acho que é O pessoal que tava aqui A gente é muito bonita E a gente tem água transparente O sol muito quente Passei pro doutor Tô colocando com marquinha de biquíni Retoquei o protetor E tô aqui, ó, cobertinha É mais quente que a Aruba Nossa, é, não vento, é muito quente E é isso, ficou Nossa, a segunda parada é na Tortuga Shore Foi isso que eu entendi Ó, todos os barquinhos aqui Paradinhos Tem tobogã ali, ó Tem tobogã, aquele barco, gente Aquele azulzinho ali, ó Muito da hora E aqui é pra fazer mergulho Tem corais maravilhosos E a gente vai lá, já, já É, vou tentar, né Vai conseguir, amor Vai conseguir, amor É, vou tentar, né É, vou tentar É, vou tentar É, vou tentar É, vou tentar Olha que lindo que temos Ai, foi muito bom Ai, foi muito bom Enfim Uma super promoção Outlet Então, ops Então, vai lá Você tá Foi de novo, amor Calma, você tá dentro ou você tá aqui? Amor 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 Ele sumiu Ele sumiu Vamos embora Eu tô com fome Eu tô brava agora Vamos Gente Chegamos na nossa mesa E tem balões escrito Feliz aniversário Mas eles acharam Mas eles acharam que o aniversário era meu, eu acho Acho que rolou uma confusão aqui E tem até rosas na mesa Olha que coisa mais linda Quer trocar de lugar comigo, amor? Não Porque é o seu aniversário Não precisa Gente, o pastry chef daqui do hotel é brasileiro E aí ele fez esse bolo pro Gui De que, amor? Cenoura com chocolate Com chocolate brigadeiro Que é o favorito do Gui É Nossa Que lindo, amor Gui, você vai comer como isso aí? Não, a gente vai comer depois, né? Depois, vai deixar aqui Ah, é E a gente ganhou também Eu já tinha pedido um vinho branco Mas a gente ganhou pro seco Dá um grande Eu não posso beber, mas... Você vai tomar uma tacinha, vai Hummm Calma, amor A gente vai comer o salgado primeiro Ele tá tipo louco pelo bolo Eu tô louco pra comer esse bolo Tá muito boa Ai, tudo feito com muito amor A gente tinha achado que eles tinham confundido Mas na verdade não Ai, que legal, que legal Hummm Pedimos um flatbread de queijo Que é tipo uma pitinha E uma empanada de feijão Que eu tô muito curiosa Que é tipo um pastelzinho É muito bom Agora, de feijão eu nunca comi Gente, no vlog de ontem Eu acho que eu falei desse barulho de pássaro Falei, nossa, deu um barulho de pássaro Que fica... Aí a moça A moça aqui do restaurante Falou que na verdade não é pássaro Isso aí, esse barulho Quem faz esse barulho É um mini sapo É um sapinho Gente, que são vários, né? Vários sapinhos Eles se chamam Coqui? Alguma coisa assim Que é o nome É o barulho Coqui Coqui É o barulho que eles fazem E ela tava falando que... Dizem por aí Que eles só fazem esse barulho Aqui nessa ilha Tanto que vieram umas pessoas do Havaí Pra levar esses sapinhos pro Havaí E eles não fizeram esse barulho no Havaí Então tipo ela falou Ah, eu gosto de pensar que é... É especial e tal Aqui da ilha e tal Mas parece pássaro Eu achei que... Não, o Gui tava achando que era de mentira Que era uma caixinha de som Mas aparentemente não é Porque fica muito tempo Fica muito tempo O barulho tipo repete o tempo inteiro Eles são sapinhos Ai, que bonitinho Bonitinho assim, longe de mim Mas... Achávamos que eram pássaros Gente, olha o sapinho que eu falei pra vocês Olha o tamanho dele O tamanho de um dedo É muito pequenininho E ela falou que eles nunca saem do mato Então tipo... As pessoas nunca veem eles Olha isso Eu quero um mozinho E a gente vai chamar ele de Despacito, tá? Olha Perto de uma moeda Gente, pedimos mini tacos Quer dizer, o Gui que vai comer Porque tem carne Olha que coisa mais bonitinha É um baby taco Isso aqui Isso é um... Ah, já vou comer Tem queijo Tem pimenta Não entendi direito o que é Mas vou experimentar Gente, um bolo de cenoura Um bolo de cenoura não adianta Que maravilhoso Gostou Gostou Amor Tá felizinho? Muito Hum, tá sem foco Tá todo vermelho Vermelho? É, de queimado o nariz Gente, olha o sapinho Cookie Cookie Ai Cookie Ai, que bonitinho Ele é muito pequeno Chega, ele tá irritado O Gui tá procurando sapinhos Droga Amor, eu achei que eu ia te assustar Tem que falar na língua deles, meu bem Cookie Tem que falar na língua deles, meu bem Pessoal Ai, tá muito frio aqui A gente tá indo num bar agora Que é um bar secreto Eu mostrei pra vocês um bar secreto em Nova York E tem aqui no hotel um bar secreto Que fica no cassino Bom, não vai ser tão mais secreto que eu vou contar pra vocês Mas o bar fica no cassino Ele deve ter alguma entrada diferente Alguma entrada secreta Vou ver se eu consigo vlogar pra vocês E você tem uma senha Pra... Eles vão pedir uma senha E aí a gente recebeu a senha num cartãozinho e tal E aí Vai ter muito legal E aqui Imagina como que deve ser É, então Aqui a galera de resort assim é mó chique Eu não trouxe nem uma roupa chique Eu não tô nada chique Eu não trouxe nem um salto Eu não tô nem aí, gente Eu tô na praia Eu estou na praia Estamos no bar jogando dama E parece que tem alguém ganhando aqui, hein Cadê? Por quê? Por quê? E se eu não quiser? Você perde Guilherme não sabe brincar Guilherme não sabe brincar Ele fica inventando regra Ele fica inventando regra Só porque eu sou inocente E ele acha que eu vou acreditar Não vou acreditar Você tá me ouvindo? Vê a regra Vê a regra aqui Vê se todo mundo conhece Não Não, não, não Não Tá errado Não Vai, grava aqui Não Gente, esse é o bar secreto Não teve senha Fiquei triste Eu queria muito falar senha Mas é Ele é escondido, entendeu? Esse é o lance Mas alguém quer ver a luta de não sei quem com não sei quem E aí a gente vai lá embaixo que acho que tá passando Uh, fiquei azul E ela perdeu na dama Não, e ele rouba Eu não quero mais conversar sobre isso Não, vou pesquisar com a galera aí Ele não sabe jogar Ele rouba E tá rolando um evento aqui Olha o cassino, gente E aquele foi o elevador que a gente subiu pra ir pro bar E aqui tá rolando a luta Mas o Gui acha que não é essa a luta Enfim, tá bombane Aqui E o cassino é assim E o Gui tá triste, né amor? Tem uma live aqui Então, vamos pro quarto assistir essa live Então, não sei se... É da luta, meu amor Vai passar a luta Será que não? Ah, eu não sei A gente não pode mostrar Será que não? Só fica falando Deixa eu contar pra vocês o segredo de um relacionamento da hora Ele faz muitas coisas por mim, sabe? Ele é um foco e tal Então, ficar aqui horas de pé no cassino olhando pra uma TV Você nem sabe se vai ser a luta de verdade ou não É o de menos Não tem problema Eu fico, entendeu, meu amor? Eu tô aqui, ó Olhando pros senhorzinhos Pra senhorinhas Pra uma luta que a gente nem sabe qual é que é E é um relacionamento aí, entendeu? Abrir mão de coisas Fazer coisas pro outro ficar feliz Né? Ficar feliz Luta Só vou ficar mais feliz e... Se for a luta de verdade A gente vai aguardar acabar essa pra ver se vai ser a luta real É o dia seguinte e finalmente O Gui tá vendo a luta ali no celular Bom, gente, vou terminar o vlog por aqui Espero que vocês tenham gostado Um beijo, deixa um joinha E até mais! Tchau 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 Tchau